Mais de 70 kg de drogas foram encontrados na lataria de um carro na noite da última quarta-feira em Arquemes. A apreensão da droga foi realizada na BR-421 pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a polícia, a abordagem foi feita aproximadamente no quilômetro 5 da rodovia. O motorista de 24 anos foi detido em flagrante e não quis prestar declarações sobre a origem e destino dos entorpecentes. Na BR-421, aproximadamente no quilômetro 5, os agentes da PRF avistaram um veículo de passeio. Os agentes, inclusive, estavam fazendo um trabalho de combate ao tráfico de produtos entorpecentes, de drogas naquela região. Ao avistar o veículo, fizeram voz de parada. O condutor parou, mas demonstrou estar muito nervoso. Os agentes fizeram várias perguntas e perceberam que o condutor estava cada vez mais nervoso. E, através da expertise deles, fizeram bater na lataria do veículo e perceberam um som estranho. Pediram permissão para dar uma olhada no interior do veículo e, cada vez mais, o condutor mostrava nervosismo. Eles abriram a parte interna da porta do veículo e perceberam uma grande quantidade de drogas que estava armazenada naquele local. Os policiais deram voz de prisão e o condutor foi levado até a delegacia de polícia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao todo foram encontrados 16 kg de pasta base de cocaína, que possui em média 51% de cocaína na sua composição, mais 55 kg de cloridrato de cocaína, que é a forma mais pura da droga e que é vendida mais cara, e 1,90 kg de maconha do tipo skunk, também conhecida como super maconha e é uma droga mais potente que a maconha e ambas são retiradas da espécie cannabis ativa e, por esse motivo, possuem em suas composições o mesmo princípio ativo e são extremamente viciantes.